Olá pessoal, bom dia! Seja bem-vindo, isso aqui é do canal Amacicana. Estamos ensinando aí o banho de lipenho espiritual, que é o banho de café. É um copo de café, tá? Para dois litros de água. Hoje eu já trouxe ele montado. Então, assim, vocês vão tomar o banho higiênico e do pescoço para baixo. Vocês temperaturas que vocês acharem, como se adequa a vocês. Eu tomo banho de água fria agora no verão. Aí cada um, né? Cada um, cada um. Tem gente que gosta de água morna e sei lá. Então, vamos. E também mentalizando aí que retirem todas as energias negativas, elimine, peça ao seu anjo da guarda, aos seus mentores, aos seus orixás, que limpem toda a energia negativa, inveja, gordo. Esse banho é poderoso. E também é um banho que abre as portas, porque o café, ele foi uma troca, né? Uma moeda de troca no Brasil. A primeira especiaria que abriu aí o comércio. E também traz prosperidade e dinheiro também. Mas primeiro tem que ser feita uma limpeza espiritual. E cuidem os pensamentos. Tá bom, pessoal? Bom domingo a todos. Que Deus abençoe.